Olá, meus queridos alunos. Olá, meus queridinhos. Querendo nos mandar um abraço especial hoje pra todo mundo que está nos assistindo fora do Brasil. E pra uma galera lá, da Suíça, que é fãzona do Roger Federer, aquele homem magnífico e maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Não, chama a vinheta. Chama a vinheta, vai. Antes de começar o vídeo, já deixe seu curtir, já se inscreva no canal e ajude esse canal a expandir para todo o universo. Que isso, hein? Pessoal lá em Marte vai assistir a gente? Que isso, hein? Porque há uns anos a gente está lá em Marte. E que isso, vamos começar essa aula logo, hein? Que isso, loucura. Galera, vamos continuar falando sobre a isomeria geométrica. E a isomeria geométrica é muito, muito conhecida como isomeria cistrans. Mas por que isomeria cistrans? Primeira coisa, lembramos que para ter isomeria geométrica é necessário que você tenha uma ligação que não possa ser rotacionada e cada um desses carbonos ali que estejam nessa ligação que não pode ser rotacionada, no mesmo plano, eles têm que ter dois ligantes diferentes. Então, se você reparar aqui, ó. Está vendo esse carbono? Vou colocar até uma setinha nele, ó. Então, esse carbono está ligado a esse segundo carbono por uma ligação que não pode ser rotacionada. Agora, o primeiro carbono que eu te representei, ele tem dois ligantes diferentes. E o segundo carbono que eu te representei, ele também tem dois ligantes diferentes. Isso aqui, ele tem isomeria geométrica. E o isomero geométrico dele é quando você gira apenas um lado, sendo que um não pode se converter no outro, justamente porque essa ligação não pode ser rotacionada. Esse cara aqui, ó, tem dois ligantes diferentes. E aqui, nós temos dois ligantes diferentes também. Bom, esses compostos, apesar de parecerem iguais, eles são compostos diferentes. Bom, mas vamos tentar dar nome para esse composto aqui? Você lembra regrinhas de nomenclatura? Ó, a cadeia principal aqui, cadeia de carbonos, ela tem quatro carbonos. Se eu pego aqui, ó, um, dois, três, quatro carbonos. Quando tem quatro carbonos, a gente adiciona, no começo do nome, a palavrinha buti para quatro carbonos. No carbono dois, tem uma dupla ligação. Carbono um, carbono dois, dupla ligação. Eu vou colocar buti, na posição dois, eu tenho uma ligação dupla. E isso aqui é um hidrocarboneto, eu termino o nome com o. Então, esse é o buti doiseno. Mas repare no composto aqui de baixo, que se eu fosse nomeá-lo, também ficaria com o nome buti doiseno. Bom, eles teriam o mesmo nome, porém eu não posso dar nomes iguais para duas moléculas diferentes. Eu tenho que diferenciar essas duas moléculas de alguma forma. E para diferenciar essas moléculas, eu vou utilizar o prefixo cis e o prefixo trans. O cis é quando os ligantes iguais estiverem do mesmo lado quando você corta a dupla ligação formando um plano. Certo? Se eu corto essa dupla ligação aqui, existem dois ligantes iguais do mesmo lado. Então, eu vou chamar esse cara aqui de cis. Ele tem ligantes iguais do mesmo lado. Ele é o cisbuti doiseno. Enquanto esse aqui, quando eu corto a dupla ligação, eu percebo que os ligantes iguais não estão do mesmo lado da dupla ligação. Então, esse aqui vai ser chamado de trans, isômero transbuti doiseno. Então, a gente adiciona a palavrinha cis e trans justamente para diferenciar o nome desses compostos que têm isomeria geométrica. Eles são compostos diferentes, propriedades diferentes, e por isso eu tenho que nomeá-los de maneira diferente. E aí, galerinha? O tio Soneca falou para vocês as definições de cis trans e também citou alguns exemplos, né? E até deu o nome para vocês sobre isso aqui. Agora, além de dar o nome, tem alguns casos curiosos que podem aparecer para você. E esses casos curiosos aparecendo, você tem que estar atento para não errar, principalmente nas provas de listas ou então as provas aplicadas no ensino médio e até em vestibulares. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Por exemplo, um composto igual a esse aqui, que tem os dois carboninhos insaturados, evitando com quem não tenha rotação da ligação. Beleza. Nós temos um CH3 aqui, que é diferente do hidrogêniozinho. E aqui nós temos um hidrogêniozinho igual a outro hidrogêniozinho. Aí muita gente vai falar assim, será que é cis? Será que é trans? Será que é cis? Será que é trans? E vai ficar naquela dúvida cruel. Mas nem isômero geométrico é. Por quê? Esses dois aqui atendem as especificações. Hidrogêniozinho diferente de ligante CH3 no mesmo carboninho. Foi o assunto da primeira aula sobre isomeria geométrica. Só que esse hidrogêniozinho é um ligante igual a esse hidrogêniozinho nesse carboninho. Então hidrogênio, hidrogênio iguais no mesmo carbono, não pode haver isomeria geométrica. Porque senão ia dar um bug na sua cabeça muito grande. Pensou? Ligantes iguais no mesmo plano, cis. Ligantes iguais no plano diferentes, trans. Mas nem é por causa disso. Porque se você girar o composto completamente, vai ser o mesmo componente. Então não tem isomeria cis-trans nem isomeria geométrica nesses tipos de compostos. Ok? Agora, aqui, nós já temos o seguinte, ó. Ligante diferente, nós temos um bromo. Nós temos aqui um CH3. Bromo diferente de CH3 nesse carboninho. Traça-se o plano e nós vamos para o outro carboninho. Hidrogênio diferente de CH3. Aí você vai falar assim, mas Pavanelli, aqui o tio Soneca viu CH3 igual a CH3, hidrogênio igual a hidrogênio. Precisa ser todos os componentes, assim, semelhantes, iguais? Não, não precisa. Aqui, ó, hidrogênio é diferente de bromo. Mas o CH3 e o outro CH3 aqui, eles são iguais. Então são ligantes iguais em carbonos diferentes, em planos diferentes. ocasionando, então, nós temos um composto que vai ser o trans. Lembrando que todo trans tem o seu cis. Todo cis tem o seu trans. Aqui eu representei o trans. Existe um isômero dele que é cis. Que é só quando o CH3 estiver com o CH3 do mesmo lado. Se esse CH3 estivesse em cima, seria o cis. E dois compostos diferentes. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais prático aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos o seguinte, ó. Escondidinho aqui, nós temos um hidrogênio, não é? Aqui não é um carbono? Traça-se o plano. Aqui é CH3 e aqui também é CH3. Aqui é CH2 e aqui é CH3. Eu quero que você fique bem atento a isso aqui. CH3 é diferente de hidrogênio. Então nesse carboninho aqui, ó, até então é possível a isomeria geométrica. Nesse carboninho aqui, a gente tem que observar. CH3 é diferente de CH2 e CH3. Nós estamos observando o grupo ligante total. Não só primeiro o átomozinho. Aqui é carbono, aqui também é carbono. Mas o que está anexado a esse carbono é hidrogênios e outro grupo de carbono. O que está anexado nesse carbono é apenas hidrogênios. Então isso faz com que esse ligantezinho aqui seja diferente desse ligantezinho aqui. Então aqui nós temos isomeria geométrica sim. Agora a gente vai classificar se é cis ou se é trans. Perceba comigo o seguinte, ó, CH3 igual a CH3. E eles estão no mesmo plano. Então classificamos esta molécula aqui como cis. porque estão com CH3 e CH3 grupos iguais no mesmo plano. Agora eu coloquei aqui um exemplozinho que pode ser um contratempo para a nossa cabeça. Vai bugar um pouquinho, não é? Olha só. Carbono, carbono. Tracei o plano. Olha só. Bromo e hidroxila. Eles são diferentes. Então pode haver isomeria geométrica. Aqui nós temos hidrogênio e cloro. Também são diferentes. Pode haver isomeria geométrica. Mas não tem nenhum componente igual ao outro. E aí? Será que vai ser cis? Será que vai ser trans? Ou será que vai ser outra coisa? Pois é. Eu quero que você pense e na próxima aula a gente vai trazer essas respostas para vocês. E aí, galerinha? Enquanto o nosso amigo tio Soneca está viciado aqui no Clash Royale, né? Estou viciado. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Eu quero que vocês esperem até a próxima aula para vocês verem um tipo legal de isomeria geométrica que não era tão abordado antigamente nos vestibulares. Mas agora está vindo muito à tona. Que é justamente a isomeria Z e E. Isso mesmo. Na próxima aula, hein? Na próxima aula eu vou falar o significado do Z e o significado do E. Isso mesmo. Entende? Tem que aprender a falar alemão na próxima aula. Se inscreve aí. Um abraço para a galera da Alemanha. Schweinsteiger, Podolski. Schweinsteiger. Close.